Se você quer montar uma batataria de forma rápida, mas você não tem ideia de pronto começar, como faz isso, porque você nunca fez na sua cidade, nem sequer tem uma batataria, você está diante de um negócio sem concorrência, vale se pensar nisso, eu quero te ensinar qual é o primeiro passo que você precisa dar para colocar o seu negócio em ação, para colocar o seu negócio, torná-lo real imediatamente. Eu vou fazer um evento nos próximos dias e eu quero te convidar para participar comigo e eu vou te mostrar como, qual é o passo a passo. Eu vou te ensinar como montar um negócio de batata suíça em apenas 48 horas. Eu estou repetindo muito esse negócio de 48 horas e todo mundo vai falar, Rafael, o que é isso? Isso se chama Projeto Semente. Eu quero te convidar para você que está há muito tempo parado, está tentando montar o negócio, mas está travado, está tipo uma âncora te puxando para baixo ali, você não sabe o que fazer, já tentou várias coisas e nada deu certo, você já até montou outros tipos de negócios, mas nada funcionou como você queria ou não está funcionando tão bem quanto você quer. Então, se você está passando por algum desses motivos, alguma dessas situações, precisa de mais dinheiro também, eu quero te ensinar como montar o seu negócio de forma rápida ou se você já tem um negócio, como você pode alavancar o seu cardápio se você trabalha na área de alimentação e ter mais lucro com um produto que nem sequer concorrência você vai ter. Imagine hoje você ter a oportunidade de entrar no mercado ou voltar para o mercado de trabalho com uma ideia sem qualquer concorrência, montando um negócio que ninguém tem na sua cidade. Se isso faz sentido para você, na descrição desse vídeo tem um link para você se cadastrar. Aproveita e já curte esse vídeo agora aí, vai, antes de eu falar. Curte, 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 curte isso, obrigado. A partir do momento que você se cadastrar nesse link, eu vou te mandar uns e-mails, alguns e-mails para que você possa participar desse evento ao vivo comigo, tá bom? É muito simples, vai na descrição do vídeo, se cadastre e eu te falo qual é o próximo passo. O primeiro passo é esse, se cadastrar e participar de um evento onde eu vou te ajudar a montar o seu negócio. É isso, a gente se vê lá dentro. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.